Boa noite, senhor presidente, aqui em cumprimentos o membro da mesa, caros colegas vereadores, vereadora Dirce, Luizinho, Lucimara, Valmir, sempre marcando presença, público que nos assiste aí pelas redes sociais e também pela Difusora Live. Hoje o meu tempo, senhor presidente, embora possa parecer sempre ficar no mesmo assunto, é com relação ao que aconteceu aqui na semana passada. Eu, vereador Erivelto, com aprovação de todos os colegas, nós convocamos o IPREM, aqui esteve, dando as explicações, aliás, muito boas, por sinal, alguns servidores, inclusive servidores que fazem parte do conselho. Mas, senhor presidente, eu vou falar isso até meu último dia com o vereador e depois de deixar essa casa, também vou falar. Eu pedi para essa casa levantar as atas, né, Daniel? E também os vídeos, desde quando esse assunto de previdência própria veio para essa casa. E eu tenho, graças a Deus que a tecnologia está aí, as atas não deixam mentir. Desde o início, nas minhas manifestações, na gestão passada, eu deixei muito claro que isso seria muito bom para os servidores. Claro que muito bom. Recebe integral, o salário da aposentadoria, eu acho super justo, mas, ao mesmo tempo, em todas as discussões aqui nessa casa, Luiz, eu também alertei sobre o perigo do IPREM. Isso está registrado em ato, está registrado em vídeo. foi feito todo o estudo autorial, o pessoal do IPREM veio aqui, o Luiz era vereador na época, você lembra, né, Luiz? Fizemos inúmeras reuniões, fomos à prefeitura, e aí veio a votação dos servidores. Se não me engano, 87% dos servidores queriam o Instituto. Eu tinha certeza, eu achei até que seria 100. 87%. E no dia da votação vieram aqui. Não, tem que votar, tem que aprovar, isso é bom para nós, perfeito. Mas eu deixei claro, vou votar, porque a gente quer o bem do servidor, mas sempre com ressalva de que esse risco do que está acontecendo hoje poderia acontecer. Existem inúmeros casos no Brasil, e não vou nem dizer que é só pelo prefeito, não. É porque é um negócio pesado mesmo. É pesado mesmo. Tem inúmeras histórias. E aí o advogado desse, não, fica tranquilo, que hoje existem ferramentas que não deixam isso acontecer. Cadê essas ferramentas? E quem tem que usar as ferramentas? O próprio IPREM. O próprio IPREM. Você acha que não me preocupa, como machadance, essa situação? E não é para fazer perseguição, nada disso, esse é o meu papel. Porque, infelizmente, Luiz, teve alguns aqui que estavam aqui na Câmara apontando o dedo e falando que é responsabilidade do vereador. A responsabilidade é de vocês. Pessoas que, quando estava, antes de aposentar, ficavam mandando denunciazinhas para a gente, mas não traziam nenhum papel. Era doido para dar o tapa e esconder a mão, achando que o trouxa aqui ia vir na tribuna e não fazia alguma acusação leviana. Ah, não falo que foi eu que te falei, não. Não falo que foi eu que te falei, não. Aí ele vem aqui para a tribuna. Eu tive que ir embora mais cedo. Eu até pedi licença para o presidente. Andou questionando todo mundo, apontando o dedo para o vereador. Esses aí, não só os servidores, e aqueles que fazem parte do IPREM, eles não só têm obrigação, como eles podem, que são interessados direto, também fazer essa cobrança. E vem culpar o vereador. Não, meu amigo, você não sabe o que está falando. Não vem culpar o vereador, não. Não vem culpar o vereador, que nós deixamos muito claro que isso poderia acontecer. Agora, se os servidores, o pessoal do IPREM, quem faz parte do conselho, se eles não querem resolver, nós vereadores vamos resolver? Não. Não vamos resolver, não. Nós não temos obrigação de resolver isso, não. é porque isso não fiscaliza, não fiscaliza o nariz dele. É o que a gente vem falando sobre esse IPREM aqui faz muito tempo, desde o primeiro dia que chegou esse assunto aqui. Os colegas atual aqui agora, dessa gestão que está encerrando, só aprovou algumas coisas. Eu e o Erivelto faziam parte, juntamente com o Luiz, quando aprovou, que foi numa correria, porque poderia perder o prazo, porque era a última data para o IPREM ser aceito, que depois não poderia mais se transformar em Instituto de Previdência. E vem culpar o vereador, cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Fiquei sabendo que estava bravinho, e eu tive que sair. Estava bravinho aí com o vereador, apontando o dedo para o vereador, aponta o meu dedo para mim, que é o cara que mais fazia denúncia, não só ele, um bando, ele fazia denúncia, mas não tinha coragem de dar a cara a tapa. Jogava para a gente pescar, e falava, vai lá, faz essa denúncia. Você tem algum documento? Não. Agora vem aqui acusar vereador. Vocês fazem parte do IPREM, vocês são do conselho, corram vocês atrás. O nosso papel como fiscalizador, como vereador, não estão fazendo aqui desde o primeiro dia, aliás, desde 2017, quando aqui entrei como vereador. Se não está satisfeito, meu amigo, você já aposentou, por que você não candidatou para vereador, e veio fazer melhor que eu aqui? Não só ele, mas vários outros, que adoram cobrar do vereador, mas o papel deles eles não fazem. Aí vem agora cobrar o vereador. A mim ele não cobrou diretamente, porque se cobrar vai escutar. Vai escutar. Então ele não sabe que ele é parte direta, que ele pode fazer denúncia, que ele pode cobrar, mas adora dar o tapa e esconder a mão. Não tem coragem de dar a cara a tapa. E são vários, viu? Não é um só não. São vários. Sentado, alguns estavam sentados, outros mandando mensagem indireta aí, pontando dedinho. Mas cadê o vereador? Cadê o vereador? Está aqui a ata. Está aqui a ata. Essa ata eu vou levar comigo a cópia dela, o vídeo de que eu avisei que isso podia acontecer. Estava escrito nas estrelas, como aconteceu em várias cidades. Não é privilégio só de machado, não. Não é privilégio só de machado. Então, não venha pontar a dedo, não, meu amigo. Não venha falar o que você não sabe. Aliás, até sabe. Finge que não sabe. Finge que não sabe. Finge que não sabe. Mas sabe, sim. Sabe o que ele pode fazer, mas não tem coragem. Não tem coragem. Então, eu quero deixar isso muito claro e eu vou falar isso para o resto da minha vida. Estou torcendo contra? Não. Eu quero mais que a prefeitura coloque em dia, porque é a vida dos servidores que estão ali. Os que já aposentaram, os que vão aposentar, os que vão entrar em concurso aí. E aí tem servidor, inclusive, esse é até engraçado, que obviamente não é efetivo, colocou que não sabe o que é IPREM. Lógico que ele não sabe o que é IPREM. Lógico que ele não sabe. Ele não é servidor efetivo, vai saber o que é IPREM nunca. Ele não conhece o Instituto de Previdência Municipal. Ele não sabe, porque ele não é efetivo. Então, se você quiser uma aulinha de IPREM, a gente pode dar para ele. Ou ele pode ir lá no próprio IPREM. Quem sabe, se ele passar no concurso, tem concurso aí, acho que vai passar. Se ele passar no concurso, ele vai ser perto do IPREM. Quem sabe? Acabou já, Daniel? Tem mais dois? Então, gente, a minha fala é desabafo mesmo. Não vem cobrar esse vereador aqui, não. Aliás, nenhum aqui pode ser cobrado por isso. Nós cansamos, convidamos, convocamos o IPREM aqui por inúmeras vezes. Quantos e quantos requerimentos se usamos para o IPREM? E aí, quero deixar uma coisa muito clara também, nada contra ninguém da diretoria, que eu preciso ressaltar que está fazendo uma gestão, dentro de todas as dificuldades, excepcional. Tem lá um dinheiro em caixa, está muito bem aplicado, excepcional. Nada contra a gestão dos ativos que o IPREM tem hoje. Mas o passivo nos preocupa. vai me preocupar até 31 de dezembro como vereador e depois como cidadão machadense. E deveria preocupar muito mais o servidor. Muito mais. Muito mais o servidor que é a parte interessada interessada nesse instituto, porque é um caso preocupante. 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 E as verdades têm que ser colocadas aqui. Não vem fazer relações mentirosas, questionamentos, acusações, falando que a Câmara é responsável. Não é. aquilo que coube a essa casa, seja nessa gestão passada, seja nessa gestão, nós apoiamos. E deixamos muito claro, eu, e tenho certeza que os colegas, deixamos muito claro a nossa posição com relação a isso. Porque é de dar medo mesmo. Como que não? Como que não dá medo? É o futuro. É o futuro da aposentadoria, da família, dos pensionistas. Então, não vamos se eleviando, não, agora. e eu não estou aqui mais a partir de 31. Esses que estão cobrando e achando ruim, teve oportunidade, agora em outubro, de candidatar. Mas, como sempre, alguns são covardes, medrosos, não deram a cara a tapa. Uma excelente noite a todos.